Raposinhas do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Roblox no canal. Hoje eu estou aqui num jogo chamado Arsenal, porque a youtuber Gabi Gamer está aqui, pessoal. Isso mesmo, a Gabi Gamer oficial. E bom, antes de eu mostrar aqui pra vocês, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Peçam ideias de vocês aqui nos comentários, compartilhem com seus amigos. E se você quer jogar Roblox comigo, é só você seguir minha personagem, Larry Foxy. Pera aí, pessoal. Aqui é a skin dela. Eu vou tentar ir atrás dela. Opa, pera aí. A gente pode expectar. Todo mundo aqui falando com ela. É muito engraçado. Gente. Tá travando muito. Mas olha aqui o perfil dela, né? Pra vocês verem que é realmente ela. Mas é que eu não estou conseguindo ver nada. Ah, aqui. Deixa eu ver. Gente, olha a skin dela. Olha que engraçado. Ah, legal. Ela tá com uma skin totalmente diferente. Meu Deus, estão perguntando quem é a Gabi. Misericórdia. Eu só observo. Eu só observo. Aqui, vou deixar aqui. É, isso é verdade. Só que eu não sei como que digita aqui pra escrever. Pra gente... Ah, tá aqui. Eu acho magracinha a skin dela, pessoal. Tá falando muito aqui. Porque eu jogo a pesada. Eu não sei se é pra vocês. Peraí. Gente do céu. O engraçado é que nesse jogo, né? A gente não fica com as nossas skins. Ai, pessoal. Esse jogo é muito complicado, galera. Mas eu estou no mesmo time que a Gabi. Mas agora eu não sei onde que ela se meteu. Ah, tá pra cá. Gente, que jogo complicado. É um jogo muito difícil, gente. Mas o divertido está perto da Gabi. Cadê será ela? Não? Ah, eu vou seguir ela aqui, ó. Gente, ela é muito boa nesse jogo. Uma pena que a skin dela seja diferente, né? Tipo, não esteja parecendo a skin oficial do canal dela. E da ela mesma. Mas como eu mostrei pra vocês aqui no começo. Então é ela, entendeu? E a Gabi ganhou aqui a skin dela, pessoal. Pra vocês verem que é ela mesma. Ó. Eu não sei como que funciona esse jogo. Bem, pessoal. Eu estou aqui só expectando a Gabi por enquanto. E vou mostrar mais uma vez a skin dela pra vocês. Pra vocês verem, né? Gabi Gamer Oficial. Vamos lá procurar de novo. Ah, tá ali, peraí. Ahn... O engraçado é que... É... Nesse jogo, não dá pra ver a nossa skin do Roblox. Que a gente fica com uma skin de pessoa... É de carinhas, tipo, de... Com essas skins aqui de carinhas. Pessoa aí não mostra a nossa skin oficial. Então eu só tô observando. Eu vou ver se ela é boa nesse jogo, né? Bom, eu não tô jogando que eu quero mais expectar. Mas eu fiquei do lado dela e não tem como ficar no time dela. Porque todo mundo está no time dela. Que é o time vermelho. Acertaram ela. Aqui ela de novo. Eita, mas de novo. Acho que a mesma pessoa acertou ela. Mas esse jogo é bem engraçado. Gente... É bem isso mesmo. Ela é muito boa nesse jogo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no time dela. Peraí. Consigo. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Gente, eu nem estou vendo nada. Ai, eu vou seguir ela, gente. Ai, meu Deus. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Cuidado. Ai, meu Deus. Tá. Ai, eu vou atrás dela. Como ela é boa, né? Ai, meu Deus. Aqui me acertou. Esse povo aqui, ó. Gente... Alguém me acertou. Foi essa garotinha aqui. Tá. Cadê? 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 Cadê minha filha? Vem aqui. Ih, até nós. Peraí. Ah, já acabou a partida. Ok. Ok. Ah, tá aqui do lado dela Gabi, Gabi, Gabi Tuti, 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 tuti Bem, aqui podiam ser nossas skins, né? Em vez dessas skins aqui do próprio jogo Vamos tentar de novo Expectar ela, peraí Vamos expectar Ela é geralmente mais do time vermelho, né, pessoal? Ela tá jogando no time vermelho Ok Eu só estou observando É o Migo? O meu Migo entrou, peraí, deixa eu ver É o Migo, o Nilo, entrou Peraí, deixa eu falar com ele também Aproveitar aqui que eu tô só Expectando Deixa eu ver É, ele tá falando comigo Então vamos expectar a Gabi Ok Só estou expectando Ih, alguém acertou ela Cadê o Migo? Deixa eu ver se ele tá aqui Eu não sei Ai, acho que ele ainda não entrou Na partida Então vamos continuar Expectando a Gabi Gamer Eu só estou expectando Expectando Ok Eu só estou observando Cadê? Meu Cristo Eu só estou observando Estou observando A Gabizinha Avisando o Migo Que eu estou observando A Gabi jogar Ah, o Migo entrou na partida também Deixa eu dar uma rapidinha Expectada nele Olha o Migo aqui Nossa Olha que da hora A skin dele Gente Então tá, né? Gostei da skin dele Pelo que você já jogou Esse jogo Cadê a Gabi, gente? Meu Deus Ok Vamos expectar Nossa Que bagunça Ela tá dentro da água Acho que eles estão tentando Acertar a carinha Do time azul E Elas conseguiram Nossa Tá vendo mais gente? Meu Deus Ela aqui de novo Gente do céu Esse vídeo tá muito bonito Como é o costume Ela fala Os bonitos E as bonitas Geralmente ela joga mais Adopt Me Mas acho que ela resolveu mudar Mas eu acho que ela não deve estar gravando Essas alturas Nessas horas Não sei Eu só Observe Só estou observando E eu ia jogar aqui Ainda bem que dá pra ensinar esse pictech Daí a gente fica só observando ela Gente Essa pessoa aqui ganhou Ela ficou A Gabi ficou em terceiro lugar Ela dançou Legal Legal Eu só observo Assim Ok Vou fazer a continuação Parte 2 Senão o vídeo vai ficar muito grande Já volto Pessoinhas Tchau 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 Tchau